A Rainha da Paz de Santana de Parnaíba iniciou a campanha Panetone do Bem. A padaria artesanal da instituição já começou a produção dos seus deliciosos panetones e chocotones. Vale lembrar que toda verba arrecadada com a venda será revertida em prol dos projetos da entidade. Faça seu pedido pelo telefone 4154 5060 ou pelo 97292 2397.